Sejam todos muito bem-vindos para conhecer esse negócio que é uma das mais fantásticas e contagiosas oportunidades vista em todo o mundo através da internet. Foi lançado um programa que é o mais acessível e fácil sistema criado para que todos participem. Quero lhe apresentar o Onix e QoExchender. Muitos de vocês ainda não conhecem essas companhias, mas eu posso lhe assegurar que nos próximos dias, próximos meses, todos irão começar a escutar a falar mais e mais dessas companhias. QoExchender é uma empresa que trabalha na compra e venda de ouro e prata. O Onix é a divisão de marketing que vai alimentar a QoExchender. É uma estratégia genial. Deixa eu explicar. Por um pagamento de 5 dólares uma só vez, pessoas de todos os países poderão entrar nesse negócio. Sim, por toda parte do mundo. Todas as pessoas têm a oportunidade de participar. Quem não tem 5 dólares? Sabemos que milhares e milhares de pessoas estão entrando nessa rede mundial. O Onix tem o objetivo de ajudar a milhares de pessoas que não têm dinheiro para iniciar um negócio. Com apenas 5 dólares, uma só vez, não importa aonde você viva, mesmo nos lugares mais remotos. Se a pessoa tem a visão, poderá participar deste negócio. Quando você paga 5 dólares, você está comprando o quê? Você está comprando algum produto? Quando você entra em Onix, com esses 5 dólares, você estará pagando o seu primeiro curso, onde você poderá estar baixando no seu escritório virtual, onde você aprenderá diversas maneiras de fazer com que seu negócio cresça a cada dia através da internet. Você poderá pagar com cartão de crédito ou cartão pré-pago, Visa ou Mastercard. Ou alguém que já tenha saldo, poderá fazer o seu pagamento também. Temos também o sistema de chaves, onde o seu patrocinador envia para você por e-mail. Assim que acessar, aparecerá a página de cadastro e após preenchê-la, aparecerá para você os 5 dólares. Este sistema é genial. Você entrará em uma matriz mundial, uma matriz forçada, 4 por 4. Nós temos a primeira fase e a segunda fase. Em cada fase temos níveis. O primeiro nível, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro com 4 pessoas, o segundo com 16, o terceiro com 64 e o último com 256. Na segunda fase, do mesmo modo, 4 pessoas, 16 pessoas, 64 pessoas e 256 pessoas. Vamos ver isso em detalhe agora? Vamos ver como funciona. Primeiro, você paga os 5 dólares por seu primeiro curso digital. No seu primeiro nível, você terá 4 pessoas. Essas 4 pessoas podem ser seus diretos, pessoas que você convidou ou que tenham vindo por transbordamento. Ou seja, que vem aí do seu patrocinador. Essas pessoas que estão com você, elas vão pagar também 5 dólares cada uma, dando o total de 20 dólares. Automaticamente, o sistema vai descontar 10 dólares para posicioná-lo no segundo nível. No segundo nível, você terá 16 pessoas e receberá 5 dólares por cada uma, no total de 80 dólares. Já recebido aí 100 dólares. A partir do segundo nível, o que você receber, também o seu patrocinador receberá. Então, ele também ganha 80 dólares. Automaticamente, o sistema vai descontar 20 dólares para posicioná-lo no terceiro nível. No terceiro nível, nós temos 64 pessoas. Quando essas 64 pessoas subirem ao terceiro nível, pagarão cada uma 10 dólares. Aqui, você ganhará 640 dólares e o seu patrocinador também. Desse saldo, o sistema vai descontar 40 dólares para posicioná-lo no último nível, ou seja, o quarto nível. Vai descontar 40 dólares. E quando as pessoas do quarto nível chegarem também ao quarto nível, o sistema descontará 20 dólares de cada um. Você receberá 5.120 dólares. Hum, está ficando bem interessante esse negócio, não está? A soma total dos seus ganhos até agora é de 5.860 dólares. E detalhe, seu patrocinador ganhará 5.120 dólares. Mas não acaba aqui. Seguimos com a segunda fase. Começamos de novo. O sistema desconta 80 dólares para colocá-lo na primeira etapa da segunda fase. 4 pessoas te seguirão. São as mesmas pessoas que estão atualizando suas posições e irão te acompanhar para a segunda etapa. Dessas 4 pessoas, você irá ganhar 40 dólares por cada uma, no total de 160 dólares. O sistema automaticamente desconta esses 160 dólares para te posicionar no segundo nível, onde você vai ganhar 80 dólares por pessoa. Por um total de 1.280 dólares, você já ganhou até aqui 7.140 dólares. Do saldo disponível, o sistema descontará 320 dólares para te colocar no terceiro nível da segunda fase. Nessa fase, temos 64 pessoas, onde você ganhará 160 dólares por cada uma, no total de 10.240 dólares. Seu patrocinador também estará ganhando 10.240 dólares. Você ganhou até aqui 17.540 dólares. O sistema desconta 640 dólares para pagar o último curso da segunda fase, no quarto nível, onde temos 256 pessoas. Você ganhará 320 dólares por cada uma. Temos aí então o total de 81.920 dólares. Seu patrocinador também ganhará 81.920 dólares. Completando a primeira fase e a segunda fase, você ganhou 99.460 dólares. Mas isso não para aqui. Cada vez que uma pessoa que está em sua rede ganhar 99.460 dólares, você também ganhará. Quando duas pessoas ganharem, você receberá 198.880 dólares. Quando três pessoas ganharem, você receberá 298.320 dólares. Quando dez pessoas completarem a fase 1 e a fase 2, temos o total de 994.400 dólares. Agora você entende por que tem que agir rápido? Estamos falando de uma rede mundial. Imagine você, todos os parentes, amigos, pessoas do mundo inteiro. Com apenas 5 dólares, nós podemos ajudar. Todos estão muito entusiasmados, o mundo inteiro, porque sabem que podem entrar em um negócio mundial por apenas 5 dólares. Você conhece o Facebook? O Facebook já tem mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. A nossa rede está em todo o mundo. Temos pessoas conectadas no mundo inteiro que, ao conhecerem a oportunidade de entrar em uma rede de negócios mundial com apenas 5 dólares, e que no futuro poderão comprar moedas de ouro e prata, nas quais também vamos receber comissões, com certeza entrarão. Isso é extraordinário. Pois com este sistema, com essa porção mágica, você paga 5 dólares. Usa a internet. E o sistema Onix vai te retornar com milhares e milhares de dólares. Milhares de comissões que entrarão todos os meses. Se você gostou desse negócio, contate o mais rápido possível a pessoa que lhe enviou essa apresentação. Faça o seu cadastro e já se posicione. Sucesso para você!